Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo galera. Dessa vez aqui estamos aqui pra abrir essa caixinha, uma unboxing que eu vou estar fazendo aqui no canal. Eu falei pra vocês que em breve é novidade aqui no canal e o que tem dentro dessa caixa é a novidade, beleza galera? Mas antes de começar a abrir e mostrar o que tem aqui pra vocês, eu queria deixar aqui na descrição galera, o canal do 3.5 e o Twitter dele galera. Quem? Eu comprei isso aqui do 3.5, só que ele me vendeu muito barato o que tem aqui dentro pra dar um apoio pro canal galera. Então os três primeiros que for lá no Twitter do 3.5 e mandar lá, primeiro tu segue ele e manda pra ele, manda salve. No primeiro vídeo que eu fizer usando o que tem aqui, eu vou mandar salve pros três primeiros. Então se você quiser ganhar o salve aqui no canal, vai lá e manda salve lá no Twitter do 3.5, beleza? Tô aqui com uma tesourinha aqui com a ponta queimada e é o que a gente vai conseguir fazer aqui né galera. Tô gravando com o celular, então vai tremer um pouquinho até eu trocar de mão aqui. E vamos tentar abrir. A caixa veio um pouco amassada né, porque você sabe como é que é os correios do Brasil. Então já vamos começar a abrir aqui, arrancar aqui essa parte onde tem a fita. Aí garoto, aqui já tá aberto. Beleza, um lado já foi, agora a gente tem que abrir o outro aqui ó. Galera, tô gravando com o celular, então é meio ruim de abrir com uma mão só. Vou dar um pequeno cortezinho só até eu cortar esse lado que tá difícil e já volto. Aí galera, consegui abrir aqui do lado aqui agora ó, agora só falta abrir aqui no meio. Vamos abrir aqui. Tem que cortar, eu tô gravando com o celular, então eu nem sei como é que vai ficar o áudio. Espero que fique bom. Que eu tenho que olhar pro celular e olhar o que que eu tô abrindo aqui né viável. Tá difícil aqui velho, mas tamo abrindo. A próxima aquisição eu tenho que comprar um tripé, botar no celular pra poder gravar né mano. Tá quase aí, abri. Beleza. Vamos ver o que tem aqui, opa tá começando a aparecer o que tem aqui. Certeza que vai ter trollagem do 3.5 aqui dentro também velho, olha isso. Ele mandou um tablet pra nós da CCE. Entendi. Vamos abrir isso aqui primeiro, depois a gente mostra o resto lá. Vamos ver o que tem aqui. É claro que não é um tablet tá galera. Bom, vamos continuar abrindo aqui e ver o que que ele mandou nessa caixa aqui primeiro. Entendi, mandou. Uma nota fiscal da tá aqui, vamos ver o que que ele comprou aqui. Eita porra. O cara gravar com a mão só é foda. Caralho, 352 reais ele pagou nesse tablet. Veio aqui ó, um cabo USB. E veio o Manoelson aqui do tablet, mas não tem tablet nenhum. Então essa caixinha aqui, vamos botar embora, vamos pegar nossa caixa de volta aqui. Olha o que tem aqui pra nós. Ele mandou um boné também pra nós. Vou desamassar e já volto, só um pouquinho. Aí galera, voltamos aqui, o boné tá meio amassado ainda. Mas tá valendo, vamos deixar ele aqui. Vamos ver o que mais tem aqui ó. Tem, mandou uma caixa também aqui, o que que é isso? C3 Tech. Sei lá o que que é essa porcaria aqui, velho. Bom, não tem nada aqui dentro, mas eu vou abrir igual só pra vocês verem. Como é que abre essa bagaça aqui, velho. Pô, 352 só manda umas caixas fodidas de abrir aqui, cara. Aqui ó, acho que abre aqui ó. Vamos ver o que que ele mandou aqui, cara. Tem um Manoelson aqui de novo. O que que é isso aqui, velho. Sei lá o que que é isso aqui que ele mandou, velho. Não tem nada aqui dentro. Tá beleza, vamos deixar ali no canto ali ó. Botar ali a caixinha ali. E agora... Ali ó, vamos ver, ele mandou mais um negocinho aqui. Boss Money. Entendi. Agora não tem mais nada na caixa, galera. Aqui nessa caixinha, tá o interessante. Vamos virar aqui agora pra vocês verem o que que é. Tadam! A gente pegou a GoPro aí do 35, viado. Vamos abrir aqui e mostrar pra vocês. Só ver como é que abre isso aqui, né caras. Acho que é aqui ó. Cara, gravar com o celular é uma porcaria, mano. Mas é o que tem, galera. Infelizmente é o que tem. Bom, aqui ó. Primeira coisa que saiu é o microfonezinho que a gente vai utilizar pra gravar os motovlogs. Então agora em breve eu vou começar com os motovlogs. Aqui tá o meu capacete, ó galera. Capacetezinho aí. Pra quem tem no Facebook já tinha visto. Capacetezinho da hora aí, ó. Eu vou gravar um vídeo botando a câmera nele. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Aqui ó galera, ó. Tem o adaptador pra gente colocar o capacete. Eu tenho que meter ele aqui, ó. Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Aqui ó, tem a caixinha da GoPro. Já tá furada aqui, ó. Pra poder botar o microfone. A gente só vai ter que dar um jeito de botar o capacete depois. Aqui tem mais um suportezinho. E aqui... Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui tem mais um suporte. Eu não sei como é que é isso aqui, mas tá cheio de coisa aqui, velho. E aqui tá a câmera dentro do saquinho. Deixa eu tirar aqui. E tá aí galera. A GoPro Hero 2 que ele usava lá no canal antigo dele do Guburi da Bike. Tá aqui a GoPro. Então em breve galera, vai ter Motovlog aqui no canal, galera. Mais uma vez eu queria agradecer ao 35 pela força. Ele vendeu super barato isso aqui pra mim. Só pra eu poder realizar o sonho aí de gravar os Motovlogs que eu falei pra vocês. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa unboxing aqui improvisada com o celular. Não sei como é que vai estar a qualidade do áudio, mas espero que esteja de boa, beleza? Se você gostou, deixa o like. Vamos tentar bater os 300 likes, galera. E não se esqueçam de seguir o 35 lá no Twitter, beleza galera? Então é isso aí. Valeu, falou e... Fui!